Música Pedro Silva vai pro fundo, acelerou, caiu E ele continuou com a bola do Pedro Silva Marcação em cima dele do Raul Levantou na área, passa por todo mundo, sobrou pra Jefferson Maranhense GOOOOOOOL Do CSA Jefferson Maranhense Uma pancada de perna esquerda Um chuteço de perna esquerda, o Lomba foi na bola, bateu, mas não foi com força suficiente pra defender Sai na frente o CSA, pela Copa do Nordeste aqui no Ripelé Jefferson Maranhense pra explodir a massa azul Olha a massa azul do CSA fazendo a festa Na direita ele acha Pedro Silva Na paralela ele tem por ali o Ederson Vai pra lado, vai fazer o cruzamento, vai marcar o CSA, Mineiro GOOOOOOOL Do CSA Mineiro camisa 6, depois da jogada pela direita Cruzamento chegou, Mineiro na cara do gol pra fazer o segundo gol do CSA aqui no Sérgio Ripelé Mineiro amplia pro CSA Daniel, vem pra bola, Daniel Costa pra bola Ele pega bem de perna direita No amistoso aqui ele fez um golaço mais ou menos nessa situação Daniel Costa GOOOOOOOL Do CSA Daniel Costa Uma cobrança de falta perfeita Perfeita, parece que ele colocou com as mãos o ângulo superior direito do Massano Lomba E a mudança, a entrada do Faelton na estratégia do técnico Marquinhos Santos É para justamente fechar mais Olha o lance Quando chega o Bahia, o lançamento foi feito batido pro gol GOOOOOOOL Do Bahia Rafinha Rafinha faz o primeiro gol do Bahia aqui no Sérgio Ripelé Rafinha no primeiro toque dele Com a camisa do Bahia em jogo oficial Rafinha Diminui aqui no Sérgio Ripelé Agora tem 3 do CSA Um pro Bahia, pra festa da torcida do Bahia presente aqui Não são bolas fáceis não Essas que o Bateras está defendendo não Olha o CSA, lançamento, condição legal Vai chegar, Josimar vai marcar, vai bater pro gol GOOOOOOOL É do CSA Josimar 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 Josimar, o matador Lançamento perfeito pra ele das costas da zaga Ele entrou Olha, olha o lançamento que foi feito pelo Daniel Costa Ele entrou Na saída do Lomba De perda de treinamento No canto esquerdo do goleiro do Bahia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau